Olá, me chamo Suelen, tenho 25 anos, eu sempre estudei minha vida inteira aqui no Cachoeiro mesmo, a cidade onde eu nasci, onde eu vivo até hoje, Cachoeiro de Capimirim, Espírito Santo e sempre estudei em escola pública, meu ensino fundamental numa escola, meu ensino médio todo em outra escola. A lembrança que eu tenho das minhas aulas de artes são poucas, por quê? Porque não eram aulas tão atraentes, não fazíamos, não tinha muito conteúdo, não tinha muita atividade, era mais um passe-tempo, então a lembrança que eu tenho das minhas aulas de artes era aquela aula parecida com uma aula vaga, que a gente não fazia muita coisa. E a avaliação, as nossas avaliações em artes eram os nossos cadernos de desenho. A gente aprendia geometria, mosaico, gente, como eu estudei mosaico. Toda semana a gente fazia um mosaico diferente. Pinturas, mas tudo com lápis de cor também, não tinha nenhuma inovação, nenhum conteúdo, a gente não estudava história da arte, não tinha nada disso. E no final a gente tinha que entregar o nosso caderno todo bonitinho, ganhava ponto, o caderno que estava com todas as atividades certinhas, o capricho também, né, no desenvolvimento da tarefa. Mas, enfim, ninguém ficava reprovado em artes. Todo mundo passava direto e passava com 100, mesmo quem não fazia as atividades dava um jeito de passar também, o professor passava, porque não existia na escola a possibilidade de alguém ficar reprovado em artes. Não existia. E devido a esse ensino fraco, tudo isso que eu já comentei, não existia nenhuma relação também da disciplina de artes com as outras disciplinas. Até porque a disciplina de artes não era considerada, apesar de ter que ser considerada uma disciplina, não era levada a sério. Nem mesmo pelos professores que ensinavam, muito menos pelos alunos. É isso.